Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleito Art E hoje trago a vocês a ilustração aí do Mario Bros Espero que gostem Se gostarem, considerem deixar o seu like aí, se inscrevam no canal Pra ajudar o canal a crescer aqui cada dia a mais Muito obrigado a todos que estão assistindo meus vídeos aí Viu? Um abração a todos aí E bora pra Speed Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!